Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Deixa eu te mostrar aqui 6 encomendas recebidas de uma vez né Sky Postal, Sky Postal, Sky Postal, DHL, DHL e DHL Vamos trocar uma ideia sobre essas 6 encomendas recebidas Para a gente colocar um ponto final sobre essa questão do frete e arrematar Qual é melhor, Sky Postal ou DHL Packet Plus? Sky Postal, assunto resolvido, ponto final, Sky Postal Não pense duas vezes, pague mais caro, se tiver mais caro Pode pedir pelo frete Sky Postal No site de SembraySupples vai aparecer para você como Correios Brasil Express Para a galera que importa Minoxidil, melhor frete também Sky Postal Até 3 caixas por pedido, código de desconto no site SembraySupples você já sabe Código Maromba em todas as suas compras de Minoxidil, de suplemento Utilize o código Maromba para você ter o seu desconto Falando em Minoxidil, se você tem interesse em fazer dinheiro com importação de modo geral Especificamente com o Minoxidil, dê uma olhada aí no primeiro link da descrição do vídeo No nosso conteúdo pago aqui do canal que se chama Minoximan Para você fazer aí dinheiro com Minoxidil e também com a importação Todas as formas possíveis e impossíveis de fazer dinheiro com a importação Está aí no Minoximan, primeiro link da descrição do vídeo Eu recebi 6 importações, 6 encomendas, todas do site SembraySupplements 3 delas aqui foram enviadas pelo frete Sky Postal E as outras 3 pelo frete DHL Packet Plus Sky Postal, muito melhor Sky Postal aqui, chegou a primeira Não vou saber aqui agora a ordem, são essas 3 aqui A primeira chegou com 14 dias corridos A segunda com 15 dias corridos E a terceira aqui com 9 dias corridos Então Sky Postal é muito melhor, muito mais rápido o frete Sky Postal Se comparando com o frete DHL Sem taxa, imposto de importação, sem taxa dos correios Muito rápido, encomenda literalmente voou Aqui o Sky Postal, Sky Postal Tem aqui a logozinha, cadê a logo? Ué, essa aqui foi DHL? Essa aqui foi DHL Eu estou confundindo as bolas aqui Essa aqui que é Sky Postal Está vendo ali? A logo é Sky Postal Sky Postal Sky Postal Outra Sky Postal aqui E não sei se focou aí ou não focou Focou, deu para ver Sky Postal E aqui mais uma Sky Postal também Não sei se vai focar aí ou não E essas outras três aqui DHL Packet Plus Código LX ainda Essa aqui até dá para desconsiderar porque mudou Essas três que eu recebi aqui Já tiveram em alterações Não é mais código LX É código R de rato RX E aí, eu recebi esses produtos aqui que você está vendo Pré-treino Chega de minoxidil Tem minoxidil demais já Pré-treino Um trio aqui De Fat Burner Para quem é uma gordura Da Metabolic Nutrition Um sample aqui Da Black Magic Thermeric E acho que Ah, e mais esse termogênico aqui Yellow Bullet Foram os produtos que eu recebi Fiz um vídeo para cada encomenda Vai ser Já deve ter sido publicado Já no site Lá no canal da Sembrae Supplements Versão Brasileira Um projeto que a gente faz parte Lá no canal da Sembrae Supplements Dá uma olhada lá Se inscreve no canal Deu uma moral para a gente Nesse projeto lá Da Semday E aqui Voou 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 Cara, literalmente voou DHL super lento DHL todas Todas chegaram aqui Uma chegou com 45 dias A outra chegou com Cadê a outra? Chegou com 27 dias E a última chegou com 34 dias Todas demoraram mais de 30 dias para chegar Melhor Só uma que chegou com menos de 30 dias A outra demorou mais de 45 dias para chegar E hoje Está demorando muito mais Hoje está demorando muito mais Porque essa daqui ainda pegou bem na fase da transição Todas essas três DHL pegou Na veia da transição E ainda entraram ali como Aparecido com Com o SPS E-Packet O antigo SPS E-Packet Gerando o código LX Passando por Curitiba Sem a cobrança do despacho postal E sem a cobrança do imposto de importação também Hoje DHL Package Plus Está entrando por Curitiba Normal Só que estão cobrando o despacho postal E a encomenda Para ali Você paga o despacho postal E a encomenda Não anda Não anda Literalmente não anda Já tem mais várias encomendas minhas Que eu fiz pelo DHL Package Plus Me arrependi Na verdade eu fiz Justamente para teste Para a gente Comentar aqui no canal DHL Package Plus Não presta Mesmo se estiver mais barato Que o SPS Mesmo se a DHL estiver mais barato Que o SkyPostal Não pague mais barato Não compensa Não vale a pena Pode ir de SkyPostal Que está muito mais rápido Muito melhor Sem taxa Sem imposto de importação Sem despacho postal A encomenda está chegando Muito, muito rápido Você viu aí Uma demorou nove dias Vou dar uma olhada aqui No rastreio Vou dar uma olhada bem por cima Eu separei aqui SkyPostal Na tela para você O rastreio da encomenda SkyPostal Já com o código IX É muito simples Você encontrar o código IX Da sua importação Realizada pelo frete SkyPostal Você recebe por e-mail Este tracking number Aqui Só números Você recebe só números E no próprio e-mail Ou até mesmo Lá dentro da sua conta No site É um link Que direciona Direto aqui Para esse rastreio Do sistema de Globetrack Globetrack Da Globlogistics Globetrack 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 Nossa que confusão Globetrack O sistema de rastreio Que a SkyPostal utiliza E aqui Esse número Ele começa a mudar De repente Ele aparece com SP Alguma coisa E aí O código final Que a gente quer É esse aqui IXBR IXBR É o que nos interessa É o que a gente tem Aqui atrás É esse IXBR Só pegar esse IXBR Rastreando aí A partir do primeiro Tracking number Que é enviado por e-mail E fica disponibilizado ali Tá lá Pegou o código IX Já era Só rastrear no site Dos correios Tá aí É bem resumido Objeto postado Encaminhado Encaminhado Saiu para entrega Bum Acabou Tá o outro aqui 00 também Mesma coisa Postado Recebido Encaminhado Entregue E aqui mesmo O terceiro aqui Sky Postal Também Objeto postado Recebido Encaminhado Entregue Bum Agora a diferença Olha o DHL Olha o tanto de Tanto de Informações aqui Eu só No rastreio do DHL DHL Tá literalmente Uma bosta Tá muito ruim O frete DHL Tem várias encomendas ali Paradas Travadas Que não andam Nem a pau Você vai lá Eu até fiz um Eu ia fazer um Passo a passo Eu falei Não vou esperar a encomenda Ser liberada Andar Confirmou o pagamento E tá lá Já tem duas semanas E várias encomendas ali Paradas E não anda E aqui Chegaram Chegaram Por que que Os códigos vão mudando Vou tentar Tentar te mostrar Aqui O pacote Ele recebe Várias labels Várias etiquetas Cada etiqueta É um código De rastreio Diferente Tá vendo aqui Esse primeiro É o último Melhor Esse último Que é colocado Aqui é o ix É o ix É o código ix Aí aqui no meio Tem um outro Tem uma outra etiqueta Se eu tirar Vou rasgar mais Mas vamos rasgar aqui Pra mostrar Aí ó Falei que ia dar merda Mas tirando aqui Já deu pra ver Que lá no fundo Não sei se vai focar Ou não No fundo Ele tem uma etiqueta Da própria Sky Postal Conforme a encomenda Vai andando Aí já rasgou um monte Até Ela vai ganhando Uma nova label Ou cada label É um código De rastreio Diferente O último A última label A última etiqueta Que ela ganha É essa Que vai ser entrega Que vai ser utilizada Pelos correios Aqui no Brasil Que é O código Começado aí Por ix E é isso Por isso que a gente Tem que ficar Pulando aí De código em código Até chegar no código Ix Faz parte Do sistema de envio Da Sky Postal Tô tentando abrir aqui Pra rasgar aqui Tirar uma etiqueta De cima Pra ver alguma coisa Ali embaixo Mas não Não tem jeito Né Não dá pra ver Muito bem não Você vai puxando E aí já Já Perde Já perde Ali A parte de baixo Mas é engraçado Engraçado Melhor É diferente Na verdade É diferente Vai mudando Entendeu Conforme A label É diferente Uma da outra A primeira É diferente Da segunda Tô tentando Ver o que tá escrito Aqui na segunda Mas não consigo ver A real é essa Não dá por aí Já rasguei tudo Não dá pra ver mais nada Bem Bem estranho Estranho assim Que vai mudando Né Vai mudando Onde a encomenda passa É o que interessa De tal lugar A tal lugar Por exemplo Dentro dos Estados Unidos O que interessa É um código Um tipo de código Fora dos Estados Unidos É outro tipo de código E assim vai Né Vou tentar tirar Dessa daqui Vamos ver se sai mais claro Sabe que tem que tirar Devagarzinho Pra não rasgar de uma vez Né Vou tentar ver ali Ó Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Ó Etiqueta de baixo Tá em português A segunda etiqueta Né Cara Essa aqui tem quatro Mano Essa aqui tem quatro A outra tinha três Essa aqui tem quatro Mas é Rapaz É a mesma São dois Ex aqui Um em cima do outro Mesmo código Não Código diferente Olha que merda Por isso que essa daqui Tem que tem Ah não sei Confusão Por isso que eles botam Várias etiquetas Por isso que essa aqui tem quatro Mas é isso Tá Eu tô tentando Não tem Não tem segredo mais Oscar postal Melhor frete Pode mandar ver aí Você viu Todas chegaram com menos de 20 dias Prazo médio aí 15 dias Tô tentando tirar aqui as labels Pra gente Conhecer um pouquinho mais Da label Mas é Quase igual Nossa velho Isso aqui tem muitas labels Tem ó Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Tem cinco etiquetas Uma colada em cima da outra Cinco etiquetas Por que? Não tenho a mínima ideia Não tenho a mínima ideia Aí Você começa a tirar Ela rasga Começa a tirar Ela rasga Queria abrir aqui certinho Pra gente ver Como que é a primeira A original A label Que o site prega ali Mas não tem jeito Começa a tirar o trem Rasga Ah DHL também é a mesma coisa DHL também é a mesma coisa Mas é isso aí É isso aí Ah Essa aqui tem duas só Olha só Vamos ver se a gente consegue Não dá Não dá aqui Que raiva Meu irmão Que agonia Cara Não tem três Falei tem duas Não tem três também Tem três também Eu acho que o normal São três Leib Três etiquetas Uma A primeira Quando sai do site A segunda Pra transitar ali Pra sair dos Estados Unidos E a terceira Quando chega no Brasil Sacou? Sacou? Ó Agora foi hein? Agora foi hein? Foi não Foi não Meu irmão Não vou conseguir mostrar Tiqueta original Eu queria saber Como é que é Tiqueta original aqui Mas não dá Tentei rasgar tudo quanto é jeito Só rasguei mais ainda Então é isso aí Não tem segredo Esses são Os frets disponíveis Pra nós O que não tem segredo É que o frete Sky Postal É a melhor opção Pra gente Manda ver O Sky Postal Tá um pouquinho mais caro A boa notícia É que não estão tributando Tá passando direto ali Sem taxa Na Em Curitiba Suplemento Minoxidil Se você quiser importar Tá passando sem taxa O dólar tá caro Não tem o que fazer Faz parte Faz parte E Importação é isso aí Mais um problema Que apareceu Um problema que a gente resolveu Mudou o frete O SPS Packet Antes era o melhor O queridinho nosso Hoje Entra no lugar Do frete Nossa velho Entra no lugar Do frete O SPS Packet Que confusão O frete Sky Postal Sem dúvidas Melhor frete pra gente hoje Sky Postal Correza Brasil Express Vai aparecer pra você Lá no site Sem desce Mais caro sim Mas é o que tem pra hoje Não tem o que fazer Beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau